Olá meus amigos empreendedores e empreendedoras do meu Brasil, mais uma vez eu sou o João Marcelo Gonçalves do Clube dos Assados formador de milhares de novos empreendedores no Brasil estou aqui para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que a gente tem correndo nas nossas veias, que são além de sangue, claro, o frango assado então eu quero que vocês assistem esse vídeo que eu estava pesquisando aí no YouTube também e é uma reportagem, eu acho que já faz uns 15 anos ou mais no SBT essa reportagem sobre o nosso negócio não o meu negócio, o nosso que eu falo é o meu, o seu, de todo mundo dessa pessoa que foi entrevistada aí, então é muito legal quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo aí e ouça com atenção o que a repórter fala e o que os clientes falam também tá, vamos lá, vamos pôr ele para a rodela olha lá esse pessoal veio atrás do bom e velho olha como, olha lá, que legal é isso aí, domingo é dia de levar um desses frangos recheados para casa só nesta loja saem 200 frangos no fim de semana a maioria cerca de 150 só no domingo e cada um tem uma razão aí vamos dar uma paradinha aqui então vocês viram que legal domingo é o dia do belo e frango assado então tudo que a gente fala nos nossos vídeos aí todos as aulas práticas que tem no nosso curso tanto no curso quanto aí no YouTube mesmo né, para vocês estarem acompanhando o trabalho do Clube dos Assados aí é praticamente o que eles estão falando aí já há 15 anos atrás nessa reportagem e essa tradição de frango assado aos domingos não vai acabar nunca a gente sempre tem que estar cada vez melhorando mais o nosso comércio a nossa loja para que cada vez mais a gente possa atrair mais clientes você viu o que ela falou? são mais de 200 frangos vendidos no final de semana 50 no sábado e 150 no domingo imagina hoje dar um faturamento de 10 mil reais aí bruto, né, lógico você vendendo a 50 reais cada um então é um negócio muito bom então eu quero que vocês prestem mais atenção mais um pouquinho aí, vamos lá vamos ver vamos lá, a tradição da família é bom ter um franzinho desse e um franzinho assado diferente, né, preguiça de pôrbolo nenhuma cidade chega aqui e compra, né é só sentar e comer cada um tem também uma receita para acompanhar você viu o que é, cortando um pouquinho aqui você viu o que a mulher falou tradição da família é não precisa ir para o fogão domingo então é tudo que a gente proporciona volto a falar por isso que tem que ser cobrado um preço justo não vocês ficarem com medo de de secar o seu produto quase de 10 reais, 15 reais a mais porque traz comodidade para o seu cliente isso aí que você, você não vende só o franzinho o que você tem que pôr na sua mente para você cobrar o preço justo da sua mercadoria é que você não vende só o frango você vende o conforto para ele a comodidade dele não ter que estar trabalhando na cozinha dele no domingo então é isso aí que vale os 10, 15 reais a mais onde você vai agregar valor no seu produto uma saladinha, dois brancos franco e macarrão, né eles dão ideia porque a gente possa ter na nossa loja ah, frangão é de 50, tem umas de 60 6 horas da manhã é preciso fazer 4 panadas e o que estiver assado sai a dona, além do temperinho da esposa a grande procura pelo frango assado tem um outro fator o preço é uma proteína mais barata que existe a casa trabalha com 20 vamos dar mais uma paradinha aqui vamos analisar o que o dono do estabelecimento falou porque que vende bastante o preço só que ele põe uma indagação ali, né é o preço, é uma das proteínas mais baratas do mundo que ele quis dizer do frango então o frango é uma das proteínas mais baratas do mundo então você que trabalha com frango assado tem que pensar bem, né na hora de fazer os seus custos é como eu já falei em outros vídeos aí é por que que a porcentagem de pequenas empresas é 80% de cada 100 que abre e fecha justamente por isso porque as pessoas tem medo de cobrar tem medo de fazer as coisas bem feitas tem medo de tudo nós ser humanos na verdade temos medo de tudo mas não é como eu falo nos outros vídeos temos que ir com medo mesmo e fazendo e procurando aprender procurando assistir vídeos no YouTube procurando melhorar procurar sempre quem é o melhor procurar fazer o melhor que aí você agrega valor então vamos prestar atenção no que ele falou por que que vende muito? porque é um dos produtos é uma das proteínas mais baratas excelente ele tá corretíssimo na na indagação dele aí o frango é uma das proteínas mais baratas que existe só que ela é a mais barata em tudo então vamos supor se a pessoa vai comprar um quilo de carne hoje né nós estamos em 2022 em março de 2022 uma carne de segunda que é 30 reais um quilo ele vai comprar que serve serve quatro pessoas às vezes dependendo conforme você vai fazer ela é crua eu tô falando vai diminuir e tal tal mas talvez não vai servir quatro pessoas ali ou talvez sirva as quatro pessoas mas é 30 reais vai ter que fritar vai ter que cozinhar vai ter o frango assado por 50 reais ainda é um almoço e voltando a falar né sendo repetitivo pra gente poder aprender melhor é a proteína mais barata que existe e o seu trabalho também acaba sendo mais barato que existe porque você põe uma margem pouca acaba não tendo margem de lucro na sua loja como esses dias numa live um dos seguidores nossos falou que faz seis anos que ele trabalha com frango e infelizmente não tá tendo lucro mas é justamente por isso eu falei pra ele então fecha ou ele tá falando alguma coisa que não tá correta ele tá errando alguma coisa porque como que a pessoa vai trabalhar seis anos e não vê lucro alguma coisa ele tá fazendo então mas é por isso que eu falo você tem que prestar atenção fazer conta sempre não esquecer papel e caneta calculador excel fazendo cálculo pra você ter mais de lucro então é a proteína mais barata mas nem por isso que tem que ser que você não vai ter margem de lucro nisso tem que pensar bem ver quanto que tá custando com essas altas de frango agora o frango de custo essa semana já veio a 23 reais pra mim né no caso essa semana então você faz a conta já saiu fora daquela daquela dos 3x lá que a gente fala nos outros vídeos porque se eu fosse colocar os 3x seria 23 de mercadoria mais 23 do custo do frango é do custo meu né da despesa já dá 49 é 46 perdão mais 23 69 então pra ser correto hoje o frango já teria que ser vendido a a 69 reais mas vamos manter os 50 como eu disse quando os outros chegarem nos 50 a gente só pra 55 até a gente conseguir chegar na nossa meta o que não pode é ficar parado porque não é só o frango que sobe né é uma cadeia é construtiva aí das coisas todas que sobe gás gasolina é embalagem é produto de limpeza tudo 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 que envolve né a o nosso comércio tudo sobe então você tem que acompanhar esse aumento aí senão você vai ficando pra trás mas vamos lá dar mais uma olhadinha aqui nessa reportagem legal 3 variedades de carnes só o frango assado representa 20% do faturamento do domingo além do frango assado que não para de sair aqui a gente descobriu que domingo também é o dia oficial do churrasco mas toda essa galera olha que legal a fila que está lá pra contar as churrasqueiras de casa deixa o trabalho pra essa equipe que as tarefas começaram cedo hoje começamos em volta 1 e meia 2 horas da manhã tá vendo tem que trabalhar dá dinheiro dá dinheiro você vai queima tudo tem que trabalhar das 3 horas da manhã até as 3 horas da tarde sai 1.100 quilos sai 1.100 quilos de carne então tá vendo pessoal aí já acabou o reportagem agora vou mostrar os franguinhos ali mas pra vocês verem que legal que é né é um ramo como eu falo sempre é um ramo que cada dia cresce mais no Brasil né é um dos ramos né que mais cresce no Brasil por quê? porque é um ramo que dá oportunidade pro pequeno pro médio pro grande empreendedor né pra pessoa pessoa que quer trabalhar com quer trabalhar independente do que for então ele dá oportunidade pra você começar com pouco capital com médio capital e com alto capital então por isso que eu falo estudem bastante pesquisem bastante tudo que for sobre frango assado tudo que você for empreender se você for empreender no nosso caso aqui que é o clube dos assados com frango assado estude bastante queime bastante neurônios aí não 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 descanse enquanto estiver trabalhando né pensando aonde eu tô errando o que eu posso acertar o que eu tenho que melhorar na minha loja o que eu devo fazer pra vender mais ou pra manter os meus clientes então sempre tá pensando tá nunca deixar de pensar e fazer conta aí pra que a sua loja possa melhorar cada vez mais beleza mais uma vez eu agradeço por você estar aí dedicando esse seu tempo precioso e maravilhoso pra tá ouvindo a gente aqui no nosso canal do youtube e não esqueçam de curtir compartilhar pra que cada vez mais esse canal possa crescer e formar mais novos empreendedores no Brasil e no mundo né beleza mais uma vez um beijo muito obrigado a todos sucesso e vamos lá trabalhar valeu